Por que não devemos consultar cartomantes, fazer reiki, cura reconectiva, yoga, hipnose, ir a outros assentos espíritas e a outras terapias alternativas? Já falei um bocadinho disto. No livro tenho algumas questões sobre estes temas e dou alguma bibliografia, há alguns sites na internet que vale a pena consultar e eu tenho outros vídeos sobre estes temas. Portanto, vou só dar assim uma resposta rápida, ligando ao que eu disse de manhã. Todas as formas de adivinhação e de magia implicam um certo pacto explícito ou implícito com forças espirituais que não são Deus. Ou seja, um certo pacto explícito ou implícito com o demónio. Ah, mas isto não é para fazer mal a ninguém. Invocar forças estranhas é brincar com o fogo. Pronto. Ah, mas eu não concordo, Sr. Padre. Quem o diz não sou eu. Catecismo da Igreja Católica e, sobretudo, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz isto claramente. O Antigo Testamento está cheio, cheio de passagens em que Deus diz não invocarás o morto, não farás magia, não invocarás, não, Deuteronômio, e não só o Levítico. Havia uma pena no Levítico de apedrejamento, apedrejamento até à morte, lapidação, queria eu dizer, pena de lapidação, apedrejamento. Quem fosse apanhado a fazer bruxaria. Porque é que Deus era tão duro no Antigo Testamento? Porque são coisas muito graves. E porque no tempo de Israel, os povos que estavam ali à volta, filisteus, cananeus, etc., eram muito dados a estas coisas. Portanto, Deus tinha que insistir na tecla. Certo? Nós, como vinhas de uma tradição de cultura cristã, em que isto não havia muito, sobretudo depois da Idade Média, da caça às bruxas, etc., nós sabíamos que isto era mau e quase que acabou. Agora, de repente, de um dia para o outro, isto está por todo o lado. E com uma cara, com uma capa aparentemente inocente. Isto não faz mal a nada. E, portanto, nos hospitais já temos salas de reiki, etc., etc., etc. As pessoas andam com cristais ao vescoço para dar energia e por aí afora. Pronto. No fundo, é aquilo que eu chamo o neopaganismo. Uma confusão total. No fundo, quando a nossa fé em Jesus, em Deus, se apaga, quando eu deixo de confiar em Jesus como meu Salvador, quando surgem as aflições da vida, eu corro atrás de outra coisa. Se eu, no fundo, não acredito que os sacramentos que Jesus me deixou me salvam, me resolvem os problemas, quando eu estou aflito, e agora o que é que eu faço? Olha, chazinho do mestre caramba. Que isto é garantido, não é? Isso mostra que, para mim, a palavra de Deus já não é a luz dos meus passos. Estão a perceber a lógica? Quem me guia na minha vida já é o que a Mara diz e a não sei o quê, na TVI, hoje de manhã, estamos a Maia, de manhã temos várias horas de cartas, não é? O que me guia não é a palavra de Deus. É outra palavra. O que me salva não é a Eucaristia, não é a confissão. É outro rito, é outra coisinha, outra mesinha de fumadores, etc, etc. É a ferradura. A ferradura dá imenso jeito, Sr. Padre, no carro. Isso mostra que somos pagãos, que, no fundo, pomos a nossa esperança de salvação noutra palavra, noutros amuletos que me salvam. É daí que eu espero ajuda, e não de Jesus de Nazaré. Portanto, esse é o problema que se está a espalhar com muita velocidade na nossa sociedade e para o qual, digamos assim, nós não estávamos preparados. Nós não estávamos vacinados. Por isso ninguém diz nada. Ô, Sr. Padre, mas ninguém diz nada, ninguém explica. Pois, ninguém pensa nisto, infelizmente. Eu digo, não é? E o Catecismo e a Bíblia também, mas nós não conhecemos. Se conhecêssemos a Bíblia era fácil. Estava tudo resolvido. E o Catecismo e a Bíblia era fácil.